Fala galera, beleza? Eu sou o professor Marcão e trago para vocês hoje uma super dica do assunto determinante voltada para o concurso da PM Tocantins Foco Banca AOACP. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Marcão, estou me preparando para outro concurso, eu posso assistir essa dica? Deve. Por quê, Marcão? Porque determinante provavelmente é um assunto que está no seu edital. Eu sempre brinco aqui com os alunos, né? Tirando o SESP-NB, a maioria das banquinhas se olham, né? Então, com certeza isso aí vai ajudá-lo e não vai atrapalhar aí o seu estudo. Maravilha? Algumas informações importantes, galera. Vamos lá, trocando uma ideia. Na descrição do vídeo colocamos sempre o link do curso. Você que está interessado aí no concurso da PM Tocantins, é só clicar. A luz chegou. É isso aí. Você terá um curso na sua casa, né? De matemática com todas essas dicas e macetes para você estudar a hora que você quiser, sem pegar ônibus, trânsito, sala tumultuada, né? A cheia, enfim. É só você clicar que você vai cair na página do curso e lá você vai ter tudo mastigadinho, né? Vai explicar quantas questões temos, né? Temos lá apostilas, né? Em PDF comentadas, né? Para você relembrar a matemática básica, que às vezes é isso que está pegando, né? Você entender a questão. Enfim, está tudo lá mastigadinho. Caso você tenha alguma dúvida, deixe um comentário aqui no vídeo ou lá no próprio site, quando você clicar, lá no finalzinho, tem o nosso zap e o nosso telefone, né? Com certeza uma de nossas atendentes vai trocar uma ideia com você e esclarecer aí todas as dúvidas. Siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de toda a nossa programação, né? Os nossos aulões, né? O quiz, né? Que são questões que publicamos aí duas vezes na semana, né? Os nossos sorteios, né? Que fazemos aí durante o mês, são dois cursos, né? Geralmente, né? Sorteamos aí dois cursos por mês, né? Para os nossos alunos. Então, siga-nos aí nas nossas redes sociais e, claro, né? Inscreva-se em nosso canal para você ser um mais, né? Mais um Loucos, né? Por matemática aí, pelo matemática, para passar e juntos conseguiremos aí essa vaga. Vamos à dica? Vamos ao que interessa? Está aí. Determinante. Vamos lá. O que diz a questão, Marcão? Olha aí. Considerando as matrizes A e B, então o resultado da expressão determinante de A dividido pelo determinante de B é igual a... Vamos lá, pessoal. qual é a parada? Qual é o bizu para achar o determinante? Aí eu vou escrever aqui. Somar... Olha, o determinante. É só você somar a ida com a volta. Só que a volta tem que estar com o sinal trocado. Maravilha? Então, para achar o determinante, é muito simples. Você vai somar a ida... Você vai somar a ida com a volta. Só que a volta com o sinal aqui. Trocado. Na prática, Marcão, como é que seria isso? Vamos lá. Determinante de A. Determinante de A. Sempre você vai multiplicar na diagonal. Só que tem a ida e tem a volta. Então, ida. Vamos lá. Ida. 3 vezes 2. Quanto é que dá 3 vezes 2? 6. Você vai somar a ida com a volta. Quem vai? Volta. Só que a volta é com o sinal o quê? Trocado. Menos 2 vezes 1. Vai dar menos 2. Trocando o sinal. 2. Somando a ida com a volta. Com o sinal trocado. 6 mais 2, 8. Marcão, por que que troca o sinal? Porque Deus quis. E Ele quer o seu bem. Tira os porquês da tua vida, cara. Por isso que você não passa nas provas. O porquê com esses caras aí. Aqui é para passar na prova. Se você fizer o que estamos falando para você aqui no MPP, você vai gabaritar. Você vai acertar todas as provas. Ida com a volta. Só que a volta é com o sinal o quê? Trocado. É uma regrinha. Só isso. Vamos lá. Determinante de B. Sem trocar ideia com a questão. Sem ficar de blá, blá, blá. Ida. Ida. 1 vezes 2. 2. Ida com a volta. Quem vai, volta. Só que a volta com o sinal trocado. 4 vezes menos 1, menos 4. Trocando o sinal 4. 2 mais 4. 2 mais 4. Vai dar quanto? 6. 2 mais 4, 6. Vou encurtar aqui para você não se confundir. 4 mais 2. Só estou ajeitando aqui. 4 mais 2, 6. Aí ficou fácil. Como Ele quer a divisão do A pelo B, já está aqui. Determinante de A sobre o B. Simplificando por 2. Vai dar 4 terços. Vamos lá marcar o V da vitória. Cabarito. Letra A. D aprovado. Beleza? Galera, é isso aí. Vou ficando por aqui. Espero ter ajudado. Esse é o mais importante. Ajudar o próximo. E esse papel, eu acho que independente do dinheiro, estamos cumprindo aqui no MPP. Já aprovamos aí vários alunos. Mas claro, pessoal, uma dica, ela vai ajudar, mas ela não é tudo. Então, tome uma atitude e venha estudar conosco, galera. Preços mega acessíveis. Os nossos cursos não são caros. É só você apertar um pouquinho dali. E é o quê? É um gasto? É só você pensar. Se é um cara inteligente. É um gasto ou é um investimento? Pensa um pouquinho. Depois vai lá na minha fanpage para a gente trocar uma ideia. Arroba Marcão Matemática. Arroba Marcão Matemática. É um gasto? Vou deixar você pensar. É um gasto ou um investimento? Compramos. Compramos celulares, tênis, roupas? Sei lá, cara. A gente vai para a balada aí, quer conquistar a gatinha ou o gatinho, você acaba comprando uma coisinha a mais. Enfim, pergunto a você. É um gasto ou um investimento? Você comprar um curso? Pense. Faça uma reflexão que com certeza você vai ir pelo caminho correto. Valeu? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Espero ter ajudado e juntos conseguiremos uma vaga. Beleza? Então é isso aí, galera. Fiquem com Deus. Um abraço. E Matemática é o quê? Para passar. Valeu, galera.